Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete Concaria e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer uma rosquinha de banana, muito fácil, gostosa de fazer. Tá chegando o final de ano aí, você quer fazer, deixa lá, chega a visita, você vai lá, serve um cafezinho com uma bolachinha dessa, vai fazer o maior sucesso, você vai tratar bem a sua visita, ainda vai comer gostoso. Então Bira, bora lá fazer? Bora! Então solta a vinheta! Pra fazer a nossa rosquinha de banana, lógico que tem que ter banana, né? Sim! Então eu vou usar duas bananas bem maduras, ó, vou macetar elas bem macetadinha, pra ficar bem macetadinha mesmo, pra quando eu amassar, não ter nenhum pedacinho de banana. E eu aconselho vocês que a banana esteja bem madura, porque fica bem mais fácil e mais gostosa, ela fica mais cheirosa e super fácil de fazer, né? Gente, quem puder já deixar o like, ajuda demais o canal, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook, se for louco por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, né amor? É, e aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho, né Bira? Fica muito! Tá, né? Gente, ó, macetei bem macetadinha, vou colocar aqui, ó, se vocês for fazer bastante mesmo, vocês dobrem a receita, que fica gostoso mesmo, olha, é, eu vou usar aqui uma xícara de açúcar, dessa daqui, ó, que eu tô usando, ó, essa xícara aqui, ó, vou usar essa xícara de açúcar, vamos aqui misturar bem misturadinho, ó, Vou usar também, ó, vou usar também essa xícara aqui de leite, se vocês for fazer mais, vocês pegam mais umas 3, 4 bananas e pega duas xícaras de leite Pode usar também creme de leite, que fica muito gostoso também, ó, vamos dar mais uma mexidinha aqui pra ir misturando, ó Vou usar aqui duas colheres de sopa de margarina, vocês podem usar manteiga e se for óleo, pode usar meia xícara daquela uma que eu mostrei pra vocês Não tem erro, ó, vou usar também um ovo, ó, se vocês for fazer a mais, coloca dois, né, ó Gente, muito, muito fácil, né mãe? É, e sem contar que é um gostoso, né, uma bolachinha com café à tarde, à tarde, de manhã, a hora que você quiser, não é verdade? Ó, vamos misturar bem misturado, vou vir com uma colher dessas de sobremesa, não é de sobremesa, Bira, de canela, ó Pra dar aquele gostinho que cai bem, sabe? Osquinha de banana com canela, ó Vamos misturar bem misturadinho, vou vir com uma colher de sopa de fermento, esse fermento de bolo, ó Gente, lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo Verdade, ó, e agora eu vou vir com farinha de trigo, mas vou colocar a farinha até dar o ponto, eu vou mostrar o ponto pra vocês, ó Aí tem o que, mãe? Duas xícaras? Mais ou menos, é Vou aqui misturar bem misturadinho e já já tô de volta Macei, bem maçado, acho que foi mais ou menos umas quatro xícaras de farinha E o ponto é esse aqui, ó, tá vendo? É esse aqui, né, ó Então, se vocês for fazer muito mesmo, aí vocês dobram, porque já vai dar bastante aqui, ó Aí o que a gente vai fazer? Vou fazer assim pra 10, 15 pessoas Ó, a gente vai vir, ó Você vê que, ó, nem gruda, né, Bira? Nem coloquei farinha, nem nada, ó E a gente vai fazendo assim, ó Vamos fazer um cordão Mais ou menos assim, ó Isso aqui, ó Gente, não tem erro, é muito fácil Ó Se vocês quiserem fazer maior, tudo bem Mas eu aconselho esse tamanho, ó Aí você vai fazer isso aqui, ó Dobrou, dobrou Dobrou e pronto E aí coloca aqui Eu dei uma untadinha na forma com óleo aqui, ó Vamos fazer mais aqui, ó Isso aqui Isso aqui e pronto É um nozinho, né? É um nozinho Mais ou menos o mesmo tamanho Pra você, pra ficar bonitinha, né Mais ou menos o mesmo tamanho, ó Não tem erro, ó Ó Um nozinho e pronto Vou fazer aqui em todas E já já tá de volta Fiz as bolachinhas Olha aqui como que tá Bonita Olha o tanto que deu E ainda tem mais aqui Que dá uma assadeira dessa aqui, ó Ó Pra você ver que rende É Lembrando, eu já deixei meu forno ligado Já faz uns 15, 20 minutos Porque ele tá ligado A 200 graus Agora ela vai pro forno Vai ficar de 25 a 30 minutos E aí eu volto pra gente comer essa delícia Olha, assou A nossa bolachinha É Ficou 30 minutos Mais ou menos, né, Bira? Hum E agora Eu vou preparar um pratinho aqui Pra gente comer essa delícia Vamos comer essa delícia? Vamos Olha só como ficou Gente, sabe o que eu iria falar pra vocês? Se vocês quiserem molhar no leite Na açúcar Ou no açúcar com canela Fica uma delícia Eu só não vou fazer isso Porque eu não posso comer muita coisa doce Assim, sabe? Passa pra cá Passa pra cá Toma Hum Gente, fica aquele saborzinho de banana Leve Um cafezinho Meu Deus Muito gostoso Um cafezinho Com leitinho quente Com chocolate Ou com café Fica bom demais mesmo Gente Quem puder deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Ficou muito gostoso mesmo Super facinho De fazer Rapidinho Fica pronto Espero que vocês gostaram Fiz com amor Com carinho Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau